Oi, eu sou a Bentina e tenho 22 anos e tenho acumulado 1 milhão e 42 mil inscritos no YouTube. Desculpa a indiscrição, mas é que o tempo aqui embaixo está correndo contra mim, sabe? Mas o que eu queria dizer pra vocês é que mesmo com toda essa quantidade de inscritos acumulados, eu tenho 1 milhão e 42 mil em negativo na minha conta e continuo pobre. Salve, salve, família! Estamos novamente com o Tex BDA. Com quem? Com quem? Nada mais, nada menos que ele. Ele! Ele! O terror dos Playboys! Muita treta! Mano, hoje vai ser foda, tá ligado? Esperamos muito por isso. Vocês pediram pra caralho pra ele estar aqui e pra estar ali, tá ligado? 6 momentos engraçados do Moita Treta na BDA. Firmeza? E é o seguinte, queremos agradecer primeiramente aos 15 mil likes do último vídeo que postamos, que era a nossa meta. Passamos até, foram 17 mil likes. E família, vocês estão percebendo que todo programa nosso tem aquelas intros que a gente treta ser engraçado, não sei se a gente consegue, tá ligado? Mas a gente faz umas babaquices na introdução. Estamos abrindo inscrições aí pro pessoal mandar vídeo de até 30 segundos no nosso e-mail que vai estar aqui, ó. Mandem vídeos de até 30 segundos nesse e-mail engraçados pra gente colocar na intro do nosso programa ou a gente elaborar um espaço dentro do nosso programa pra mostrar as intros que vocês fazem, tá ligado? Então, mano, Brasil inteiro, mano, vocês podem participar do nosso TEC DDA. Mandem vídeos fazendo palhaçada, mano, qualquer coisa, mano, de até 30 segundos. Nesse e-mail aqui que tá aqui embaixo, certo? E vamos pra lá. Vamos pra lá, que o bagulho tá louco. Fala aí, Moita. Se apresenta aí, cachorro. Todo mundo que conhece, vai aí. Fala alguma coisa aí. Oi! Oi! Eu fico meio tímido, sabe? Eu gosto assim, filmando, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu nome é Moita, pra quem não me conhece, mano. Oiê, aquele moleque de quebrada que usa a meia da vó, mano. É demais. É de novo, cara. Aquelas que você vai pra formatura, tá ligado, parceiro? Só usa uma vez por ano, mano. E eu não vou lá. O dia em que Moita e Bender se encontraram. Nossa, cara. Duas figuras bizarras. Tá ligado? Esse aqui de São Paulo, o Bender de Brasília. Mano, eles já fizeram até um som junto, parça. Vamos ver o que é. Olha o naipe dos dois, mano. Bender estiloso pra caralho, Moita treta chavoso. Sorta! Tá achando que São Paulo é Gozolândia? Olha a Madonna da Cracolândia! Tá tomando cu! E Red Bull? É Red Bull nem nada. A Cracolândia me deu asa e tanto faz. Compramente. Você é um nóia, mas é pouco indelinquente. Mas se poder... Eu sou nóia, mas não sou mais bozado quanto você. Desenvolvendo. Esse aqui é nóia. E meu height extremo. Então, perceba que eu sou melhor. Mas só não se chame de exemplo, por quê? Se não, prefiro só cantar loló. Loló, loló. Travando desse jeito, é pó. É pó. Fica tranquilo. Você tá ligado, mano? Que ano, já vacina. É, mas então deixa a branquinha pra lá. Só o rapé que no meu nariz vai entrar. Eu sei me cuidar e vou pensar. Até ter responsabilidade nas drogas que vou usar. Zé Ruela, cheira o rapé. Tô cheirando o cangote. Rasta pé com uma mulher. Ó o shot do Fala Mansa. E pode ter a piroca na balada. Tem mais um round aí. Mais um round. Mais um round. E aí, você vai familiar. Tem mais uma rima. Tem mais uma rima. Tá. Tá. Mas não tem nada a ver com o sexo só com a Fala Mansa. Se não souber chegar e falar com as minas, nem com ela tu dança. E se essa jogando foi um fato falso. Porque se você não sabe o charlatte, você é fraco, é cabaço. É. Vamos lá, vamos lá. Que demais. Duas figuras, mano. Esse encontro foi épico. Mano, eu tenho que fazer uma revanche, mano. É que boeta, hein, né? Mano, papo é. Eu tenho que ir pra lá, mano. Logo mesmo, eu também tô encostando aí na batalha dos seis. É, batalha do relógio, batalha do museu. Chama. Tô checando. É nóis, caralho. Vamos pra quinta posição, certo, familiar? O que que vem por aí, cachorrada? Vamos ver. Então vai. Olha o boeta girante. Que porra é essa, mano? O canto da sereia. Mano, pra não ter desenho em mapa, cara. Porra, o canto da sereia. Vamos ver qual que é essa pira aí, velho. O que que você aprontou? Muita treta nós variando, hein, mano. Ideologia é mais desgastação. Fala. Que porra é essa? O canto da sereia, mano. Bota ele. Bota ele. Bota ele. Bota ele. Aê. Playboy, vai se lasgar. Acompanha o vídeo. O mundo é diferente da ponte pra cá. Aê. Preta de brincadeira. Você não atravessa uma ponte, minha rima constrói fronteira. Aê. Presta atenção. Depois vem falar que o moita aqui não tem adivisão. Firmeza. O moita não tem adivisão. Mas não falo no você, os que diz que são. Aê. Você se faz. Aqui eu mostro pra você que você é nessa gás. Vou rimando aqui, fazendo a demonstração. Se o beat é do Racionais, a minha mente é de vilão. Nossa. Que sequência de rima foi essa, velho? Caralho, mano. Eu sei que você foi sanguinário, hein? Você acabou de sair da pavília, mano. Porra, mano. Mas aí, família. E aí, moita, você tem uma personagem de única, tá ligado, mano? A galera gosta de ver isso aí, mano. Você rimando pra caralho, mano. E aloprando, tá ligado, velho? Porra, velho. Foi foda. Vamos pra quarta posição. O que você tem a falar sobre o canto da sereia? O porra. Mano, o que foi isso, mano? Eu tenho que perguntar pra minha mãe o que aconteceu no dia que eu nasci, mano. Que eu não só nasci, não, parça. O Grito em Bromation. Vamos ver qual foi dessa fita. Vixe, Pabllo é louco. Contra o Thiago, mano. O Grito, vamos ver. Ele é decoration! Com a sua rima bonita, não satisfaction! Ele vai pra casa e jogar o seu Playstation! Eu não hito, é tipication! Que porra é essa mano? Pendeu o bônus, pô. Pendeu o bônus ali. Que bônus? A canola é pra... Não, mano, mas aí, qual que é a estatística aí da voz da consciência aí, mano? As pessoas que estão aí... Qual o porcentagem de alcoolismo do moito é nas batalhas, mano? Que ele vai rimar, tá ligado? Tipo... Eu bisquei meu bônus. Fala aí, de alguma porcentagem? De quanto vocês acham que o moito tá louco de gão roco quando ele vai batalhar? Eu sei que eu fiquei chapado só editando esse vídeo. Dancinha do Fortnite da Deep Web. Ave Maria, que porra foi essa, mano? Eu não sei, mano. O editor tá muito criativo, cara. Os temas, né? Foi essas últimas batalhas aí, edição 132. Freelipe versus muita treta. Vamo lá, vamo ver a dancinha do Fortnite. Capai tomando seu cu. Permaneu-se é o diabo. Tu levado a vina na grande. Ele toma a paela do Lago. Oh valor! What the f**s this, man? Explica, mano. A galera quer um vídeo e você só dá risada, porra. Você vem aqui pra dar risada, vem aqui pra... Fala, velho! O que eu falo? Fala porque que você fez esses bagulho, mano! Eu quero saber, cara, de onde sai essa brisa? Mano... Eu não sei, tipo, mano... Eu interajo, tá ligado? O bicho tava muito animado, sei não, me... Pá, mano, me empolgado! Para, 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 para! Vai, mano! Pula, minha aludança, a gente tá! A festa é sua, mano! De verdade, parça, quando você acerta o Fatal, o tipo... Não é, tipo, uma sensação muito boa! Parece que você tá, tipo, soltando um poder, tá ligado? Quando você acerta a rima, velho! A galera... Aquelas mãos assim... Meu, vem comigo, mano! Ai, caralho! Que porra, mano! É, é foda, velho! Da hora, é isso, cara! Que sensação louca, mano! É foda, mano, sem par... Tipo, a mil maravilhas! Não é, mano, é difícil, tipo, eu mesmo me soltar na batalha, tá ligado? Tipo, por mais que, mano, as pessoas chegam apontando mil defeitos, tá ligado? Tipo, defeito todo mundo tem, qualidade também, é isso que as pessoas esquecem, tá ligado? E não é só o defeito que vai te fazer, tá ligado? Diferente de ninguém, tô tipo, mano... É, você tem que acreditar em você acima de tudo, tá ligado? Toda vez que eu olho pra mim, mano, eu falo que eu sou... Eu sei que eu sou o Cauã, que é o pai de família, e o Moe tá na batalha, tá ligado? Filha dele é linda, mano... Tenta passar só isso pra você... Basquilha, eu vou na Basquilha pra passear... Vamos lá no Vilandado, pô! O Homem-Estatua! Que porra é essa, mano? What the fuck, man? Yo, qual foi? Sorta nós aí! LK vs. Moita Treta, mano! LK tá aqui, velho! LK, safado! Lançou um som essa semana na Odeia Records aí, familiar? Assistam ao lançamento, certo, mano? Corre lá, velho! Corre! Felipe, Jayeluke e LK! Chega aí, meninão! Vem aqui, ó, aparecer! Dá um salve aqui, ó, rapaziada! Rapaziada! Aí, ó... Vai ali assistir você batendo com o Moita ali, ó! Vai assistir! Sorta nós, DJ! Ah, não! O LK tá bravo! 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 Bugou, mano! O LK tá bravo! O LK tá bravo! O LK tá bravo! O LK tá bravo! E aí, juiz? Já deu uns 45! O LK tá bravo! O LK tá bravo! Primeira posição agora, velho! Mano, eu tô muito ansioso por essa colocação, sério! Primeira posição dos seis momentos em que o Moita... Foi engraçado na BDA! AAAAAA! AAAAAA! Conta tudo pra sua mãe, Kiko! Essa é a mais que eu lembro da Rima! Ai, meu Deus! Que lixo, meu Deus! Então, olha a cara do demônio! Olha aí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mata! Vai, vai vai! Passa! Vai! Potta, vem! Vai! VÁ, vai, vai! Vá, vai! Vol! Bol! Filleuris! VÁ, VÁ, VÁ... Contraditório ou não? E ainda é o que eu falo, que eu aqui sou vacilão! Ah, ooooh, pode ir pra... E o volume? Calma, é uma garrafa de água, não vou te roubar, alem! Depois eu aqui sou embriagado, vai tomar no cu para te cuidar da minha vida, seu desgraçado! Maldito! Se você não quiser ouvir um pouco dos meus gritos, vomito verdade dessa cara, sabe porquê? Namorão, faz um favor, você só escuta o Gabriel, mas hoje eu vou fazer você pensar na dor! Ai, caralho! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Mas, sinceramente, não gosto de você! E é isso, não é TV pro Chico! Vai, pequeno! Pra chorar pra mãe, Kiko! Oh, 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 oh! Essa foi histórica, porra! Oh, mano! Vai tomar no cu, mano! Vai tomar no cu, cara! Cê é louco? Que nostalgia e farsa! De verdade, mano! E aí, família, cês gostaram, mano? Fala aí, velho! Que que cê achou, velho! Tá curtindo o TagsBD? Ah, cê assiste os TagsBD na sua casa! Eu acompanhei o do Mike, mano! Assisti metade que eu tive tempo de assistir! Ó, cê viu, o cara nem assiste inteiro, mas não seja muita treta, família! Assista pra quando cê tiver tempo e escolha pra assistir até o final! Mano, continua! Não, desculpa! No meio! Ultimamente os caras tá ligado que eu tô mais pra lá do que pra cá, mas eu tô voltando, mano! É que eu tô enchendo a bagagem lá pra depois trazer, entendeu, mano? Vou despejar aqui, ficar com meus irmãos, que aqui é a minha família, certo, mano? Dependente de tudo, mano, cada um tem seu corre, tá ligado, mano? Infelizmente, todo mundo pode fazer tudo por todo mundo, mas o que tá no nosso alcance a gente faz, tá ligado? Eu acompanho-se, são meus irmãos, de fato! Cês têm que se inscrever no canal da Aldeia Records, papo reto, mano! Os Mike também tão trampando pesado com música, fora batalha, tá ligado, mano? Tem os projetos sociais também, tá ligado, mano? A Aldeia é muito mais, mano, do que só uma organização de batalha, tá ligado, mano? Boga o papo reto, dá vida e leva a vida pra onde que pode, mano, através do movimento, tá ligado, mano? E cada vez tá criando mais força, então é isso, família. Acompanhe-se, inscreva lá, mano, no canal dos caras, segue lá no Instagram, tá ligado, mano? Não tem dinheiro, mas tem cultura pra apresentar pra vocês, tá ligado? Vai, carai, toma essa missãozinha do tio Moita, pega a visãozinha! Menção honrosa! Porra, menção honrosa! Sabe o que é menção honrosa? Vixe! É bônus, aqueles bônus que você acha que acabou o bagulho e os caras sempre conhecem, mano! Tá ligado? Você acha que o programa acabou, velho? Que você vai ficar de boca, que você vai poder fumar um tabaco, pá, mano? Estão mais distraídos! Estão mais distraídos que era menção honrosa! Tô tomando f... velho! O melhor apresentador já visto! Nossa, meu Deus! Eu concordo, família. Bob 13 não é nada perto de muita treta como apresentador, mano. E pra falar a verdade, eu me inspirei nesse cara, mano. Se você for perguntar da onde veio a inspiração do Bob 13, é desse maluco aqui. Esse cara apresentando batalha lá na quadra, em Itapevi. Olha isso, cara! Olha isso, cara! Peraí, peraí, peraí! Eu tinha acabado de vir do interior, tá ligado? Eu tava chegando no interior, mas tá ligado, velho? Eu tava lá com a mochilinha, vendendo umas camisetas, vendendo uns panos. Tentando...entrando usar com a rapaziada. Começo de tudo, mano. Tava aqui fazia menos de dois meses. Aí eu falei, mano, vou conhecer muita treta. Porque eu acompanhava o Moita, mano, desde 2013. Tá ligado? Os vídeos loucos dele que ele tinha na internet, já fazem umas rimas cabuladas. Mano, vou conhecer o Moita, né, mano? Foi o que eu tava falando pra ele, mano. As pessoas vão te odiar e te amar pelo mesmo motivo, tá ligado, mano? Porque, tipo, quando eu cheguei, os caras falam o maior mal do Moita, tá ligado, velho? Porque eu sou conhecido pela internet, os caras falam o maior mal dele. Aí eu já vi outros que falaram o maior bem, tá ligado, mano? Falei, não, vou lá ver qual que é a das ideias do maluco. Mano, olha como que ele me, tipo, me recebeu, velho. Olha como que ele me recebeu lá na batalha que ele apresentava, mano. Olha isso, família! Que que é isso? E aí, e aí, Léo? Ô, Léo! Ele vai decapitar a cabeça do seu amigo! Eu quero ver, quero ver! changer é pra aleluia dela! Meu Deus do céu! mudar啦! Predinché! Orelíquia! relíquia! Relíquia, só pra virgar esse cientista! einen É o meu daí você tirou isso? Pelo amor de Deus, velho! Você não lembrava desse vídeo? Não lembrava, né mano? Pelo amor de Deus, velho! Tava aí, Jose! quando você vem pra São Paulo, MC de fora, vem pra São Paulo, faz uma tour na Zona Oeste porque as batalhas estão muito fodas, batalha do Vila Lobos, batalha na quadra, tá ligado mano? O que mais que tá aí? A LED tá voltando também. A LED tá voltando? Terminal, Icarapicuíba. Porra mano, tá foda. Tudo com canal, viu família? Praticamente todas com canais, mano. Onde você pode se divulgar, mano. Se estruturando. É isso, mano. Satisfação, moleque, ser com você aqui, velho. Você é louco, nova gente. Que isso aí, produção. Mano, só agradeço. Ó, agradece aí, mano, a produção toda aí, tá ligado, velho? Hoje foi muito da hora, velho. Ainda risada pra caralho. É tipo assim, mano, o processo criativo dessa parada, mano, é o mano que faz isolado lá embaixo, mano. A gente, tipo, são duas pessoas, mano. O Lucão que vai captar as imagens e o Dick vai editar e fazer a edição mais pica pra vocês da risada, tá ligado, mano? Que tem um tchan, tá ligado, da artista, mano? E o cara não tem que lembrar do mundo. E, mano, dá na hora, equipe. Tamo evoluindo a cada tag aí. Temos uma nova meta pra vocês. Vamos aí tentar bater 20k? Vamos aí, família. 20k nesse vídeo, mano. 20k nesse vídeo, certo? E comentem o que vocês querem ver no próximo Tags BDA, ok? E, mano, as intros. Se vocês querem participar das intros do Tags BDA, mandem vídeos de até 30 segundos nesse e-mail aqui, ok? Tamo junto, família. Até a próxima, carai! E, mano, agradecer aí a OCB. Ó, quase me esqueceram. OCB aí, mano, das cenas, tá ligado? A peita é muito louca. E vamos divulgar aos poucos os produtos que eles estão fornecendo pro Bob13 aí também, pra Batalha da Aldeia, certo, mano? Gratidão! Tamo junto! Chega! Não usem drogas, usem rap. Yeah! Once lies... T Armenia 2 2 3 5 6 7 10 11 11 22 21